Os céus proclamam Deus em sua perfeição A terra vem mostrar tão bela a criação Vemos a exatidão do Senhor o Criador Como eu tenho assim recebo seu grande amor No ventre de minha mão meu Deus me planejou Traçaste meu dedinho, minhas mãos as formou Tudo em mim fizeste, sou sua criação E bem feliz o diluar de todo o coração Em mim há tantas coisas pra se entender Mas no seu plano mestre é que eu vou crer Se confuso eu ficar, se não posso compreender Confiarei no Senhor pra prosseguir sem temor No ventre de minha mão meu Deus me planejou Traçaste meu dedinho, minhas mãos as formou Tudo em mim fizeste, sou sua criação E bem feliz o diluar de todo o coração Tudo em mim fizeste, sou sua criação Tudo em mim fizeste, sou sua criação Tudo em mim fizeste, sou sua criação Muito obrigado